A pessoa fazendo direto, tá ligado? Tipo, ela bebe pra caralho Dá trabalho pra porra Mas que? Mas é nóis, né? Mas é nóis é isso Então como eu não sabia Como eu não sabia, né? Pau Jorge, você viu? O que você gostou, moitinho? Ela tá saqueando Quem tá saqueando? Chark! Valeu! Olha! Ô! Vamos ver hoje, vamos ver hoje! Eu sabia que você gostava pelo menos